Sei que não tomaste consciência mais de mim Tu fizeste a turbulência assim Andei tanto tempo a carregar-te Viver é assim, faz parte Quem te matou? Quem é que te partiu assim? Tens em ti uma criança a querer abrigo E tu nunca vais olhar Viver é assim, faz parte Perdoei-te a ti Mas tu vais perdoar Quem? Não, 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 não Perdoei-te a ti Mas tu vais perdoar Quem? Não, 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 não Perguntavas pra onde ias Se o caminho era duro ou se roui Eu o dupliquei E lá consegui pousar-te Viver é assim, faz parte Quero também Que tu saibas quanto tens dentro de ti E que és quem? E que és que em dezembro a voz Não, 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 não Perdoei-te a ti Mas tu vais perdoar Não, 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 não Viver é assim Faz parte 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 Viver assim faz parte Faz parte Viver assim faz parte